Da terça, depois de Caminho das Índias, vamos abrir aquele sorrisão com as loucuras do Caceta e Planeta Urgente. Logo depois, a alegria continua, porque essa turma está esperando por você. Toma lá, Dakar! E ainda, Cato Barcelos e sua equipe mostram a rotina de presidiários, emprantando a dramática realidade da vida na cadeia. Profissão Repórter.